Pessoal, estamos aqui no porto da Ipoeira e a Thaís ali seguindo viagem, carregou o passageiro que estava ali querendo ir. Se os pessoal seguindo viagem da Thaís, um abraço para vocês da Thaís. E aqui é a Ipoeira, alô Rogério Senna, alô Kelly Senna, alô Adelidio, aquele abraço. A todos vocês, Dayane, alô Marlene em Brasília, alô Catiane Gama em Distrito Federal, alô Denisa, aquele abraço, Minas Gerais. Alô Renato Norasco, alô vocês, estamos aqui no porto da Ipoeira, aqui na cidade de Chique Chique, fazendo alguns vídeos diferentes. Vocês que gostam das minhas publicações, Rafael Raio. Então, desde já, agradeço a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Ali é o Ceasa, o mercado do peixe, não estou vendo nenhum pescador ali, já passou mais do meio dia. E aqui, a gente mostrando vídeo diferente, né? Aqui da Ipoeira, é aqui a escadaria aqui, e depois eu vou mostrar a outra escadaria, né? Pessoal curtindo as minhas publicações, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, alô vocês, Santos Cé, alô vocês, Santa Catarina, Paraná, Florianópolis, Floripa, a canoa Cailane ali, navegando também, as outras embarcações pequenas passando, e aqui a gente mostrando a nossa Chique Chique, aqui está tudo bem. Mandar um alô para o meu amigo Marlon Brando, alô Souza Santos, né? O rapaz que faz o tribuna expositiva aí na FM Chique Chique, a todos vocês. Alô Rogério Senna, alô Edelidio, Livê e Asminha, Itu, São Paulo, Micael, Mônica, Rayane, né? Rodrigue, a todos vocês. Alô Marlene, né? Marlene, aí em Brasília, vocês que estão no Paraná, né? Alô Daiane, alô minha amiga Maria em Mato Grosso, alô Valde, em Águas de São Pedro, Alô vocês de Alagoa, Maceió, Chique Chique, Presidente Dutra, Irissey, Ibititá, alô meu amigo Tito, alô Amir, Clementina, alô meu amigo Ademir, aí em Osasco, o pessoal curtindo as minhas publicações, né? Alô vocês de Figuezinha do DO, alô vocês de Eliop, mandar um alô também para o meu amigo Vilnei, Vilnei, aquele abraço, aquele salve, e aqui mostrando o Rio São Francisco, a Ipueira, e aqui está tudo calmo. Graças a Deus está tudo calmo, os pessoal indo para a zona rural, outras canoas de embarcação chegando aí. Então desde já, agradeço a todos vocês que curtiram as minhas publicações diretamente, Chique Chique da Bahia, aqui, o porto da Ipueira, viu pessoal? Corrigindo aqui, é o porto da Ipueira, um abraço, um forte abraço a todos vocês, que estão curtindo as minhas publicações, e ali quem está navegando no zil também é a Laísa Cristina, né? O pessoal chegando ali da Laísa Cristina, chegando aqui, estava na zona rural, estava parando aqui no porto da Ipueira, e desde já, agradeço a todos vocês que estão curtindo as nossas publicações aqui em Chique Chique, mostrando o Rio São Francisco, aqui é Rafael Raio, né? Alô, Dias Sujúnio, aquele abraço, né? A todos vocês, né? Que estão curtindo as minhas publicações. Também mandar um alô para a Denilza, a minha amiga Denilza, aí em Minas Gerais, pessoal, pessoal de Nova Ipueira, em Minas Gerais, curtindo as minhas publicações, pessoal de Nova Ipueira, que está em Guarulho, Jardim Ferrão, Alô Zidane, ele que é do Alto Grande, Zidane, e Edinalva, né? Aqui a gente está, estamos fazendo vídeo diferente, viu? Aqui a gente está fazendo vídeo diferente, você pode ver as nossas filmagens aí, anterior, né? Aqui eu estou em movimento, aí você diz assim, ai, você faz o vídeo da Ipueira, faço, mas você pode analisar que é vídeo diferente, né? Que eu estou fazendo, mostrando aqui a outra escadaria que dá acesso à Ipueira, que dá acesso ao Porto da Ipueira, e desde já agradeço de coração a todos vocês que curtiram as minhas publicações, Rafael Rádio, né, pessoal? A Laís ali já chegou ali, a Laís, a Cristina, os pessoal já chegou ali, então mostrando aqui o Porto da Ipueira, aqui na cidade de Chica-Chica, que é o sertão nosso destino. E a gente mostra tudo de primeira, né, para informar a todos os chiquichiquenses como está, como está aqui o Porto da Ipueira, como está a nossa chique-chique, né? O pessoal da região de Irecê, Ibititá, o pessoal de João Dourado, Central, Santo Antônio de Jesus, Pirão Arcado, Remanço, Feira de Santana, Formosa do Rio Preto, Moquê de São Francisco, a todos vocês que curtem as minhas publicações. Forianópolis, Santa Catarina, Alô, minha amiga Iris, vocês que estão em outras regiões, né, curtindo as nossas publicações. Aqui é para vocês matar a saudade de Chica-Chica, aqui está tudo bem, graças a Deus, mostrando aqui o Porto da Ipueira. E desde já agradeço a todos vocês que curtiram as minhas publicações.